E aí, pessoal, tudo beleza? Professor Davi na área, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Questão de número 75 na área, prova da EEA 2023.2, né, professor? Isso, moçada, 2023.2. Aqui no canal você encontra a resolução completa dessa prova na frente de física e de anos anteriores também. Por aí, caso você esteja precisando de um curso de física, aproveita a Black, que está rolando agora em novembro, tá? 40% de desconto. O link é aqui embaixo na descrição para o meu curso e o cupom de desconto também. Vem comigo para cá para a gente fazer a questão de número 75 juntinhos. A questão diz o seguinte. No laboratório de testes, encontra-se instalado numa rede de 220 volts, que é o nosso UNO, é o nosso ADDP, nossa tensão, um chuveiro elétrico de potência igual a 6.050 watts. Então a potência do bicho é de 6.050 watts. Cuidado com essa interpretação que vem a seguir. 6.050 watts. Olha só. Afim de reduzir os gastos com o consumo de energia elétrica, um estudante foi chamado e recebeu a missão de reduzir 1.210 watts no valor da potência elétrica do chuveiro. Então, assim, cuidado. Teve muita gente que interpretou isso errado. Pensou que a nova potência ia ser de 1.210. E não é isso que está escrito aí. Ele vai fazer uma redução de 1.210. Quando você reduz 1.210 de 6.050, você vai achar aí 4.000 e pouco, tá? Então a ideia aqui era essa. Primeiro eu interpretar direitinho aí. Por mais nervoso, por mais nervosa que você esteja na hora da prova, tem que ler com muita atenção, né? Não tem jeito. Então essa é a redução que eu quero. Então aqui dá 0, né? Aqui vai dar 4. Deixa eu ver aqui. Vai dar 4, 8. Beleza. Então ficou aqui. 4.840 watts. Beleza? Então fizemos a redução. Essa é a nova potência. Tá ok? Vem. Para conseguir esta redução, o estudante deverá alterar a resistência elétrica do chuveiro. Então falou em resistência, você tem a potência, você tem a tensão e está falando em resistência. Me diz, qual é a equação da potência que relaciona essas três coisas? Deixa eu botar aqui. Potência é igual a ui, né, professor? É. Potência é igual a u vezes i. Quando você joga a lei de Ohm aqui dentro, a potência vira, pode ser calculada também r vezes i ao quadrado ou também pode ser calculada como u ao quadrado sobre r. Me diz qual das três que se encaixa perfeitamente nessa questão. Professor, a gente tem a tensão, a gente tem a potência e quer o r. Tá vendo, cara? É essa terceira equação aqui. É. Acabou a questão? Acabou. Agora é com você. Tá? Pausa o vídeo e tenta finalizar. Se você ainda não estudou essa matéria, dá uma olhadinha aqui no canal, tem isso gratuito pra vocês. Tá? Se quiser também o curso, tá? O link aí tá na descrição. Vamos lá. Vamos finalizar aqui. Temos duas contas pra fazer, né? Deixa eu só ler o comando da questão e a gente finaliza. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que preenche corretamente a lacuna do texto do enunciado. Vamos nessa. Calculando aqui, fazendo então o primeiro cálculo, vem comigo pra cá. No primeiro cálculo, a gente vai ter potência é igual a U2 sobre r. Certo? A nossa potência é o 6050 igual a 220 ao quadrado sobre r. E agora é só trocar esses dois de lugar aqui, né? E finalizar, dividir esses troços aí, né, pessoal? Isso. Então, o nosso r vai ser igual a 220 vezes 22. Se você quiser simplificar por 5, fica de boas aí, tá? Sobre 650. 650 não, 605. Isso vai dar 8. 8 ondas, pessoal. Isso. Agora eu vou fazer o segundo cálculo aqui do lado. Deixa eu tentar colocar pelo menos tudo, quase tudo na mesma tela pra quem quiser printar depois. A nova potência vai ser igual a U ao quadrado. U não mudou, tá? E a gente vai encontrar agora uma resistência nova aqui. Vamos lá. 4.840 é igual a 222 vezes dividido por r. Corta logo. 22 vezes 22 dá 484, né, pessoal? Isso. Isso vai dar 10. Vai. Então, r é igual a 10 ondas. Beleza? Então, o que eu quero que você perceba? Com essa redução aqui, a nossa resistência passou de 8 para 10. Tá ok? E aí a banca vai te perguntar isso. Veja. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que preste corretamente a lacuna do texto enunciado. Para conseguir esta redução, o estudante deverá alterar a resistência elétrica do chuveiro de 8 para 10. Isso. Só que isso não está escrito dessa maneira. Está escrito de forma diferente. Lê comigo. Letra A. Diminuindo o comprimento desta? Não, professor. Tem que aumentar o comprimento dela, né? Isso. Eu quero aumentar a resistência de 8 para 10. Então, diminuir o comprimento dela não é uma opção. Tá fora. Tá fora. Aumentando o comprimento desta, de tal forma que seja somado 2 ohms ao valor da resistência elétrica instalada, com certeza, letra C pode marcar. Eu espero ter ajudado vocês com a resolução desta questão, muito bonita, muito bem elaborada, né? Deixa o like no vídeo antes de você ir embora. Se inscreve aí no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.